No Rancho Fundo, Ariosto tenta comprar turmalina paraíba de Zefa Leonel a preço de banana. Matriarca dos Leonel não cai no golpe, e ainda dá lição de moral no avarento empresário. Zefa Leonel descobriu uma turmalina paraíba no interior da Gruta Azul. Mas e agora? O que fazer para transformar a pedra preciosa em dinheiro, e ajudar a sua família? Ao lado de seu tico Leonel, Zefa irá procurar o dono da mineradora e homem mais rico de Lapão da Beirada, Ariosto mas logo irá perceber, que não foi uma boa ideia. O senhor é que é o dono da mineradora? Pergunta Zefa Leonel já entrando no escritório de Ariosto. Quem quer saber? Pergunta ele, sempre ranzinza. E então, Zefa Leonel irá tirar a turmalina paraíba de dentro de sua roupa e colocá-la em cima da mesa de Ariosto. O empresário reagirá perplexo. Isso é o que eu acho que é, questiona ele. Turmalina paraíba, responde ela. Esperto, Ariosto começará a colocar defeitos na pedra, e ainda dirá que não se trata de uma turmalina paraíba. O que Zefa prontamente resolverá, tirando um punhal da cintura. Isso é aço. Se meu punhal não riscar a pedra, ela é verdadeira. Eu conheço pedra, homem. O pai de meu pai era garimpeiro, assim como o pai do pai dele. Não tente me engambelar, ou eu arranco seus grogomilo. E então, Ariosto se prontificará a comprar a turmalina de Zefa Leonel. Senhora, eu compro a sua pedra. Quanto? Mil reais. Ofendida com a audácia de Ariosto, Zefa Leonel pegará sua turmalina paraíba e irá embora. Não sem antes dar uma lição de moral no avarento empresário. O senhor é um cabra safado. Só não lhe tampo a mão na cara, porque isso é negócio. Sabe qual o problema de gente cobiçosa aqui, nem o senhor? Achar que os outros são burro. Burro é o senhor. Burro, prepotente, e vai perder a chance da sua vida. Mas Ariosto, é claro, não vai desistir de conseguir a turmalina paraíba de Zefa Leonel. No mesmo capítulo de No Rancho Fundo. Blandina rouba todo o dinheiro da amiga Dracena. Golpista pega chave do carro e cartão de crédito da amiga, a tranca no banheiro e vai embora. Blandina roubou Marcelo Gouveia, e Marcelo Gouveia roubou Blandina. Tudo certo entre os vigaristas de No Rancho Fundo, não é? Mas vai sobrar para alguém, que não tem nada a ver com as armações dos dois, Blandina vai roubar todo o dinheiro de sua melhor amiga, Dracena. Após ter sofrido um golpe de Marcelo Gouveia, Blandina voltará para casa, e chamará Dracena para conversar. Me chamou aqui porque, Blandina, pergunta amiga. Eu te chamei aqui, para te pedir um favor, diz Blandina. Mais um, reage Dracena. E Blandina então, pedirá dinheiro emprestado amiga. Dracena, eu preciso de dinheiro, para começar um investimento. Tu vai me emprestar uma grana, afirma Blandina. Vou, lá, tô nem doida, reage Dracena. Mas Dracena irá cometer um erro. Ao se levantar, a menina vai deixar a bolsa aberta bem à frente de Blandina, que não perderá tempo. A vilã pegará as chaves do carro de Dracena, e um cartão de banco. Em seguida, travará a porta do banheiro, onde amiga está por fora, e irá embora de casa. Fica tranquila, Dracena. Eu vou te devolver tudo, e muito mais, promete Blandina para si mesma. Será que Dracena irá perdoar amiga? E o que Blandina irá fazer com esse dinheiro? Não perca os próximos capítulos da sua novela das seis.